E aí galera, beleza? Bom, hoje eu estou aqui pra jogar mais um jogo de Roblox Ai, esse aqui é tipo, tipo, jogo de tipo, escapar do iPad, velho, mano, tipo, jogo meio, tipo, sei lá Ai, mano, ficou com essa merda aqui de novo, velho, que saco Ai, meu Deus do céu, galera, eu vou, 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 eu já volto aqui pra eu tirar essa merda aqui que ficou Eu já volto Ai, agora sim, agora eu tirei Bom, hoje, agora, então, vamos jogar aqui, né? Vamos pular aqui Menina me atrapalhou Vamos, pula, pula, isso, boa Pula, agora, nossa, que é de boa, né? De boa Agora, esse aqui tem que pular em cima, certeza, né? Tá, e agora? Esse aqui já se pula, ah, tá, achei que fosse tipo, sequência, tipo, sequência não Tipo, um lugar tipo, um que você cai, sabe? Um vai e o outro você cai, sabe? Um errado e o outro certo Achei que era isso, mas não é Ainda bem Aê, vamos aqui Isso, isso! Ah, não tá de brincadeira Oxe, eu não morri? Ué Nossa, que estranho Mas, nossa, muito estranho isso aqui, né? Mas tudo bem Vamos continuar aqui Vamos pula, 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 pula Pula, pula Isso Agora, com o negócio de morrer no meio Aê São 250 Não, 250 não 209 OBS, assim, né? OBS não, né? Na verdade, isso aqui é Parkour, né? 209 OBS, caramba Isso é muito OBS, né? Ah, peraí Não, não, não Ah, mano Tá, vamos continuar aqui Eu tô com esse queim de nome do jogo lá ainda Eu não cheguei Nem tirei Mas tá Aqui, isso, 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 isso Aí, consegui Agora A gente pula, pula, pula Pula Isso Pula, pula, pula Isso, pula Aí Boa, 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 pula Não, não Ah, mano Tá de sacanagem Aí, agora Vamos ver Se eu consigo isso aqui Agora eu consigo Ah, no final, véi Que caramba Que saco Aí, não Aí é sacanagem Aí é sacanagem Aí Ah, mano Sacanagem, mano Aí Ai, não Ah, isso aqui não é pra pular em cima Não sei o que era Ah, mas também eu sou meio burro, né Como é que eu ia pular Dessa distância, né Aí Você se pensa Você pensa Tá, mas vamos continuar aqui Isso, 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 isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora tem que pular aqui, né Ui Nossa, quase Quase que deu merda Ela pula Isso Tá indo Tá dando bom Tá dando bom Tá dando bom Tá dando bom Isso, deu bom Ixi Ixi Maia Agora é que eu blicar Nossa Tá, vou ter que escutar Ah, mano Sacanagem, velho Sacana 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 Oxi Ah, é no meio, velho Nossa É no meio que tem que passar Ah, mas tá de brincadeira, velho Está de brincadeira Tá de brincadeira comigo Ai, meu Deus Agora vai Nossa, agora Agora é pra complicar, hein Os bloquinhos ainda Vou ter que passar aqui De boa Nossa, mano Mas O que é isso? Mas outro? Não, só que tem esse negocinho Nossa, quase Quase que deu Quase que deu ruim Quase deu ruim Mas deu bom ao mesmo tempo Ah Nossa É que eu andei pra frente Isso incrível Caramba É bom Vamos ver agora Agora eu vou certo Agora eu vou certo Nossa Quase que eu morro Ah Meu Deus, velho Como que pode? Como que pode? Como que pode? Ui Isso Boa, 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 boa Agora isso Isso Agora sim Agora é só pular Só pular Será que isso aqui salva? Senão eu posso fazer uma saga Terminando esse jogo Seria da hora Ah, mano Tá de brincadeira Não é brincadeira Não, não, não Sacanagem 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 Caramba, velho Caramba Boa, boa Aí deu Boa Aí galera Tive que dar uma pausa Aqui rapidinha Mas eu voltei Acabei de voltar Não, eu acabei de voltar Acabei de pausar o vídeo Mas eu sou muito burro Tá, tá Agora Pula Isso Vem Isso Deu boa Deu boa Deu boa Deu boa Isso Isso Agora pula Eu achando que ia ter Uma rampa No mesmo negócio Eu tava imaginando Que ia ter isso aqui Aquela vez Aquela hora Nossa Agora, agora Vai, vai Vai, vai Vai, vai Isso Isso Ah, mano Tô de brincadeira Ah, meu Deus Mas bom, galera Esse aqui for vídeo Pra vocês terem gostado É esse jogo aqui Eu achei bem da hora Se vocês quiserem Que eu faça uma saga Eu vou ver se isso aqui Salva o progresso Se salvar Esse aqui Acho que Provavelmente Certeza que salva, né Eu acho que salva Bom Se salvar o progresso Eu posso fazer uma saga aqui É Pra vocês, né Desse Desse jogo aqui Que eu achei bem massa Bom Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Veja todos os vídeos É isso Vou ficando por aqui Falou